Tomei coragem e agora eu vou encarar o problema dos vermes âncora desse aquário. Resolvi tirar todos os camarões e aí deixei eles em outro recipiente para poder aumentar a dosagem da medicação nesse aquário. Como não vai ter nenhum animal, eu vou fazer uma super dosagem para poder matar esses vermes âncora e que eu possa voltar a ter peixe nesse aquário. Enquanto estiver fazendo o tratamento no aquário principal, eu montei esse outro aquário bolinha que eu tinha para deixar os camarões. Eu tirei mais de 80 camarões, contando com filhotes e adultos. Só lembrando que eu comecei essa criação de camarão com apenas 9 indivíduos e hoje eu tirei mais de 80. Como o aquário lá ficou sem animais, eu posso fazer um tratamento mais agressivo e de fato conseguir matar esses vermes âncora. Olha só como ficou a cor da água do aquário depois que eu fiz a aplicação dos medicamentos. Os remédios que eu utilizei foram esses. Segundo eu conversei esse fim de semana com um amigo lojista, ele me disse que esses remédios são eficientes no tratamento de vermes âncoras e de outros parasitas. Então eu resolvi aplicar em uma dosagem maior do que eu já tinha aplicado há alguns meses atrás e vamos ver o que vai acontecer. Eu vou mostrando tudo aí para vocês. Valeu!